Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira ecoaditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia pro seu carro, mais economia pra você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos de slub. Torcedor tricolor, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui pra mais um vídeo pra falar as coisas do Santa Cruz Futebol Clube. Centroavante, o assunto é centroavante. Quando a gente fala de centroavante, o Sarra foi amolado. A régua sobe, torcedor tricolor. Porque a gente imagina logo aqui, no nosso cenário, tem dois que fizeram história com a camisa do Santa. Ali o goleiro Tiago Cardoso, lógico, o ídolo máximo. E tem dois aqui, um foi artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série A, que foi o Ramon. Defendendo o Santa Cruz. E o outro, o Denis Marques, que fez história brilhante aqui no Santa Cruz também. Sendo campeoníssimo e fazendo muitos gols contra o maior rival do esporte. Então, quando a gente fala de centroavante, o Sarrafo é alto, a régua sobe. E aí, a gente sempre cobra, né? O Santa Cruz é obrigação dele ter sempre um goleiro bom e um centroavante bom. E aqui, torcedor tricolor, a gente trouxe nos vídeos anteriores, vocês que nos acompanham, alguns nomes que o Santa Cruz está tentando contratar. Revelamos também alguns nomes e alguns salários que eles recebem. Mas nesse vídeo de hoje, a gente vai falar outro assunto. Que os atletas estão recebendo as propostas do Santa e boa proposta, diga-se por sinal. Mas não estão aceitando. A gente vai falar também de quanto é que o Santa Cruz está oferecendo. E qual será o plano B, caso o Santa Cruz não consiga fechar com nenhum centroavante. Mas antes, torcedor, fica comigo até o final desse vídeo. E deixa o teu like aí, que é muito importante você deixar o like para mais pessoas que tenham acesso a esse vídeo. Se inscrever no nosso canal. A gente está batendo uma marca de 12 mil inscritos. E pedimos a compreensão e a ajuda de vocês, torcedores do Santa, para a gente estar sempre trazendo bons conteúdos, trazendo boas informações para deixar você bem informado com as coisas do Santa Cruz Futebol Clube. Então, deixa o teu like, se inscreve no canal e aciona o sininho. Aqui, torcedor tricolor, está o nosso Instagram. Cast Coral 14. Vai lá no nosso Instagram. Segue o nosso perfil no Instagram. E é lá também que a gente passa diversas informações o dia todo sobre o Santa Cruz Futebol Clube. Sem mais delongas, vamos embora, torcedor tricolor. O Santa Cruz tem uma lista vasta de diversos nomes para centroavante. A gente trouxe aqui para vocês, tricolor. Está aqui na nossa plataforma. Trouxemos também alguns salários de alguns centroavantes, do quanto ele recebe atualmente. Trouxemos também para vocês aqui. E descobrimos que o Santa Cruz fez propostas para diversos atacantes, mas descobrimos três. Daniel Amorim, que está no Londrina. O Carlão, da Ferroviária. E o Edson Cariús. Esses três atletas, o Santa Cruz fez propostas. E pelo que a gente apurou, as propostas foram muito boas. Em torno de 45 a 50 mil reais. Veja, torcedor tricolor. O Santa Cruz está numa série D. Ofereceu um salário de 45 a 50 mil reais para um centroavante. A gente vem falando diariamente aqui. Toda vez que a gente toca num assunto de goleiro e centroavante, a gente diz sempre que o Santa Cruz não pode economizar nesses dois atletas, nessas duas posições, tem que ser uma procura minuciosa, tem que ser bem criteriosa mesmo para o Santa Cruz não errar. Além de a camisa 9 e a camisa 1 ter história no Santa Cruz, é obrigação trazer esses dois atletas qualificados, tem que levar em consideração também o curto dinheiro que o Santa Cruz tem. Imagine o Santa Cruz ir contratar um centroavante e um goleiro pagando 40 a 50 mil reais e errar nesse nome. Você vai ter que ir para o mercado, vai ter que trazer de novo. Esse que você trouxe não vai prestar, vai ter que desfazer. E aí vai ter que fazer acordo e pagar esse atleta aí durante esse tempo que ele não vai jogar pelo Santa, vai ter que fazer o destrato. E aí a gente está sempre cobrando. O Santa Cruz, torcedor tricolor, como a gente falou, ofereceu de 45 a 50 mil reais para esses três atletas. E eles, no primeiro momento, eles deixaram o Santa Cruz em stand-by. Eles não aceitaram de momento. Por quê? Porque a gente sabe, primeira condição que o Santa Cruz se encontra momentaneamente falando no cenário brasileiro. O Santa Cruz está na quarta divisão, embora tenha uma torcida grande, gigantesca, maior do estado. Mas as competições que o Santa Cruz vai jogar esse ano de 2025 não é atraente para nenhum atleta. Os atletas estão vindo aí, que estão até numa divisão acima da do Santa, eles estão vindo pelo poder do convencimento dos profissionais que lá estão no Santa, pela camisa e pela torcida. Mas um atleta que tem uma divisão aqui, um atleta que tem uma qualidade melhor, que é uma posição que está escassa no mercado, ele vai esperar, torcedor tricolor, até 45 do segundo tempo para fechar com qualquer clube. E esses atletas que a gente falou aí, que não aceitaram a proposta do Santa de imediato, eles estão esperando proposta do campeonato paulista e proposta do campeonato carioca. Por quê? Porque são campeonatos, além de atraentes de visibilidade, eles também são campeonatos muito bons financeiramente. Para vocês terem ideia, o campeonato paulista é o campeonato que mais exporta jogador para as séries A e B e para fora do Brasil. O mesmo serve para o campeonato carioca. O campeonato carioca é o campeonato que mais exporta jogadores para a série B. Então, assim, o cara faz um campeonato carioca bom, ele tem grandes possibilidades de estar em uma série B. E o campeonato paulista, se ele faz um campeonato bom, ele tem grandes possibilidades, inclusive, de ir até para uma série A. Porém, infelizmente, o Santa Cruz vai ter que aguardar mais ou menos ali até final de novembro, início de dezembro. Porém, torcedor tricolor, eu não sei se o Santa Cruz vai aguardar, porque no dia 5 a 7, né? As datas ainda não foram definidas. Entre 5 e 7 tem campeonato da Copa do Nordeste. Pré-Copa do Nordeste, jogo importantíssimo, onde o Santa Cruz faz a estreia na temporada. E aí, se o Santa Cruz for esperar muito aí até dezembro, não vai dar tempo até para esse atleta aí, né? Ele se condicionar, fazer o início da pré-temporada, que é muito importante. O início de pré-temporada para qualquer clube é importante para qualquer atleta. Então, se você perde esse tempo aí, se você perde esse início de pré-temporada, para você ir lá na frente e alcançar os atletas que estão mais à frente fisicamente vai ser difícil. E certamente, né, esses atletas que a gente mencionou, esses atletas de centroavante aí que o Santa Cruz está querendo contratar, eles são atletas que têm acima de 32, 33 anos. São os caras experientes, os caras rodados. Por exemplo, o Edson Cariúzio tem 33 para 34 anos. Daniel Amorim, 35 anos. Carlão, 33 anos. Então, assim, eles seriam muito importantes caso o Santa Cruz contratasse nesse período de agora já, eles já estarem presentes no início da pré-temporada. O Santa Cruz se representa na segunda-feira, dia 4. E aí, o Santa Cruz, eu não sei se o Santa Cruz vai esperar até dezembro para trazer esse centroavante, né? Porém, torcedor triculou, o que a gente apurou é que o Santa Cruz já está monitorando, preste atenção, o Santa Cruz já está monitorando o mercado sul-americano. jogadores argentinos, uruguaios, paraguaios, venezuelanos, chilenos, o Santa Cruz já está monitorando esse mercado para ver se encontra um centroavante que venha vestir a camisa do Santa. Teoricamente, né, esses centroavantes da América do Sul, aí, né, desses países que a gente falou, eles podem até ser um pouco mais barato, né? A moeda brasileira, ela tem um peso maior do que todos esses países que a gente falou aí. E aí, possa ser que o Santa Cruz encontre um centroavante aí, sul-americano. Porém, torcedor tricolor, como a gente sempre fala, o dinheiro é curto, e aí, o Santa Cruz, trazendo um jogador desse sul-americano, vai ter que ver ainda a questão da adaptação. Então, assim, porém, o Santa Cruz já está aí, né, no mercado sul-americano, vendo alguns nomes, monitorando alguns centroavantes. Esse é o plano B, caso não feche com nenhum centroavante brasileiro. Então, tricolor, essas são as notícias sobre o Santa Cruz de contratações do centroavante. Mas, vale salientar que a diretoria vem fazendo um esforço tremendo para trazer esse camisa 9. E os esforços estão, vocês estão vendo aí. O dinheiro que está sendo oferecido, 50 pau, 50 mil reais para um centroavante jogar uma Série D, é um dinheiro muito bom, tricolor. Um dinheiro muito bom. E o Santa Cruz, né, que está indo para 2025, com o mesmo orçamento de 2024. Porém, os esforços estão sendo muito grandes da direção tricolor para fazer um time forte. Mas, se estão investindo desse jeito no centroavante, é porque a régua sobe. Todo mundo sabe, né? Falar de centroavante, a régua sobe. E os esforços estão sendo feitos para trazer um camisa 9 de respeito que venha honrar e fazer muitos gols com a camisa tricolor. Forte abraço, torcedor. Deixe o teu like, se inscreve no canal, assinante as notificações, comenta bastante aqui, tá? É muito bom aí a gente saber a opinião de vocês, a interação, para a gente estar sempre papeando e falando do Santa Cruz. Deixe o teu comentário aqui, tá? Forte abraço e saudações, tricolores. É bom no Santa Cruz!